Moradores de Panama City, na Flórida, assistiram ao último pôr do sol antes que o furacão Michael chegasse ao porto. O fenômeno atingiu a categoria 4, na escala que vai até 5, e se tornou extremamente perigoso para a população. A previsão era de que tocasse nas horas seguintes uma área próxima da divisa com Alabama, antes de seguir a trajetória para o Atlântico. O Centro Nacional de Furacões afirmou que o fenômeno estava acompanhado por ventos de até 210 km por hora. Os meteorologistas esperavam uma maré de até 4 metros. O Serviço Meteorológico Nacional divulgou um apelo para que as pessoas obedecessem às ordens de evacuação. O Serviço de Emergências do Estado alertou para a tempestade mais potente em mais de 100 anos em algumas regiões. Um dia antes, o presidente Donald Trump declarou estado de emergência para a Flórida, o que permite liberar material e recursos federais. Depois da Flórida, Michael pode afetar a Geórgia e as Carolinas do Norte e do Sul, já atingidas pelo furacão Florence em setembro. Florence deixou 40 mortos e provocou danos avaliados em bilhões de dólares. A temporada de furacões no Atlântico termina em 30 de novembro. A temporada de furacões no Atlântico termina em 3 metros.